O homenageado, o terceiro sargento reformado José Argenta, de 99 anos. Ex-integrante da Força Expedicionária Brasileira, lutou nos campos de batalha na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. A cerimônia foi realizada na residência do seu José. Contou com a presença de familiares, amigos, oficiais e integrantes do exército, com a banda musical do Batalhão de Foz do Iguaçu, que executou canções populares da década de 60 e a Canção do Expedicionário. Os participantes conheceram a história de criação da medalha. De 23 de março de 2004, criou a Medalha da Vitória, em reconhecimento à atuação do Brasil em defesa da liberdade e da paz mundial, em especial na Segunda Guerra Mundial. Seu José Argenta recebeu a Medalha da Vitória das mãos de um familiar. O ex-integrante da Força Expedicionária participou do conflito internacional na defesa dos interesses do país. Para a família, essa lembrança é motivo de muito orgulho. A gente sabe de tudo o que o nosso avô passou, não só nesse episódio da guerra, mas enfim, toda a história de vida dele, que todos sabem como é a história do pessoal que migrou aqui para o sudoeste do Paraná, e ele faz parte dessa história e, sem dúvida para a gente, sim, é um motivo de extremo orgulho e muita honra essa homenagem aí do pessoal do Exército Brasileiro. É realmente uma homenagem muito bonita e a gente fica muito lisonjeado. O subcomandante do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado de Francisco Beltrão, Major Luiz Roberto, no ato, representou o comandante. Explicou a importância dessa homenagem. Uma honraria do Ministério da Defesa, que nesse ato que foi entregue por integrantes do Exército Brasileiro, que no caso do seu Argenta, é a materialização da homenagem pela sua participação na Segunda Guerra Mundial. Seu José Argenta veio de Guaporé, Rio Grande do Sul, em 1953, para Santo Antônio do Sudoeste, Paraná. Chegou em Pato Branco em 1970. Tem oito filhos, dezesseis netos e oito bisnetos. Muito conhecimento e histórias para compartilhar. Apesar da saúde física dele, assim, está debilitada, mas a parte, assim, da memória dele, assim, é muito boa, então a gente gosta muito de escutar as histórias que ele conta, tanto aí dos primórdios aí do Sudoeste do Paraná, quanto das histórias dele lá da Itália, então é sempre muito gratificante ficar escutando as histórias dele. Pessoas como o seu José Argenta merecem o reconhecimento e devem ser sempre lembradas. O número de ex-combatentes a cada ano que passa, infelizmente, eles se reduzem. Então se reveste cada vez de mais importância os atos solenes, enfim, todas as atividades que sejam destinadas a homenagear aqueles que estão vivos, mas também nunca esquecendo aqueles que já se foram. Legenda Adriana Zanotto